Minha vizinha Uma pedrinha charmada, também inteligente Ninguém sabe que pedrinha é aquela Só escuta as tagarelas Dizendo que é diamante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante Na vizinhança ela está sendo comentada É uma palação danada Toda hora, todo dia Se alguém pergunta onde foi que ela arranjou Diz que ela mesma comprou É só uma bijuteria Foi no dia que eu parei pra reparar Na hora foi de notar Toda a verdade no instante Aquilo lá é uma joia porviçada Bijuteria que nada É claro que é diamante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante É diamante É diamante Pois o marido dela é um pobre viajante Só pode ser diamante Só pode ser diamante Só pode ser diamante Só pode ser diamante, só pode ser diamante É claro que é diamante